Bem-vindos a mais uma conversa da segunda temporada do podcast Contra a Regra. Já sabem, nos espetáculos há uma figura que organiza tudo o que está em palco, chama-se Contra a Regra. Nós aqui fazemos ao contrário. Começamos por desorganizar, desorganizar preconceitos, para depois tentarmos organizar as ideias. A cada semana uma nova convidada, um novo convidado. Hoje tenho o prazer de ir conversar com Francisco Coacis, militante do Partido Socialista. Já teve inúmeras responsabilidades públicas, é neste momento presente do Conselho Económico e Social e teve a amabilidade de aceitar esta conversa. Temos algumas convergências, outras tantas divergências e é por isso mesmo. Eu que agradeço muito este convite, que muito me sensibilizou. Obrigada. Nós conversámos sobre uma matéria que pode parecer um bocadinho lateral ao que tem estado o debate, mas que é uma imagem do país e que eu achei que era interessante para começarmos esta conversa, que é a questão das raspadinhas. Houve um estudo publicado na Lancet, feito pelo Pedro Morgado, que começou a chamar-nos a atenção para o problema. Portugal, o país da Europa que se gasta mais em raspadinhas, são 4 milhões de euros por ano, 160 euros por pessoa ano. Em Espanha, por exemplo, é 14 euros por pessoa ano que gasta em raspadinhas, para termos a noção de como Portugal é o país que gasta mais em raspadinhas. E, entretanto, o Conselho Económico e Social decidiu, então, patrocinar o estudo deste fenómeno, que chega a algumas conclusões que são perturbadoras sobre o nosso país. E aqui há duas questões. Um bocadinho é o que é que nós vemos nestas conclusões e no estudo, e porquê é que o Conselho Económico e Social decidiu que queria estudar as raspadinhas. Bom, é, de facto, essa oportunidade já várias pessoas me têm feito. Ela resultou, justamente, da leitura desse artigo, que me impressionou bastante na altura. E tive a oportunidade de entrar em contato com o Pedro Morgado, um professor de Psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade do Minho, e com o Luís Aguiar Conraria, que é um economista também da mesma Universidade do Minho, e de falar com eles sobre este assunto. E dessa conversa resultou esta ideia, vamos avançar com um estudo bastante rigoroso sobre este tema. Porquê? Porque é um tema perturbador, na verdade. Porque temos, por um lado, uma entidade, que é a Santa Casa da Misericórdia, que desenvolve uma ação social e que, por outro lado, recorre, recorre há muito tempo, não é uma coisa nova, mas recorre aos jogos, e neste caso particular a um tipo de jogo que se estava a perceber que era um jogo que criava graves problemas de viciação e que tinha efeitos muito negativos em determinados setores da sociedade portuguesa, precisamente em pessoas mais velhas e mais pobres. Havia já essa perceção, daí esse estudo, esse estudo já está fundado em dados muito rigorosos, mas era preciso ir mais longe. E eles fizeram-nos uma proposta de um estudo muito sério, um estudo mais profundo e mais amplo que alguma vez se fez sobre este tipo de jogo em qualquer lugar do mundo. Portugal é, de facto, um dos países do mundo onde este problema, se não mesmo o país do mundo onde este problema é mais grave, o que não quer dizer que os outros países não tenham problemas de outra natureza. Em Espanha, por exemplo, há menos raspadinha, mas há outro tipo de jogos diferentes, portanto tem a ver um bocadinho com as culturas do jogo, digamos assim, de cada país. Mas aqui em Portugal, na verdade, o que me perturbou mais neste jogo foi perceber que era um jogo que era usado, porque é um jogo que cria um vício, a lutaria é uma lutaria instantânea, é uma espécie de casino instantâneo, não é? Casino instantâneo, acessível a bolsas pobres. Acessível a bolsas muito pobres, não é? E percebe-se até empiricamente. Quem vai aos quiosques, nós todos vamos, em alguns momentos das nossas vidas, verifica que o tipo de pessoas que vai ali são pessoas que evidenciam logo algumas dificuldades económicas, sociais, e de facto uma grande porcentagem de população mais idosa. E, portanto, parece-nos importante fazer esse estudo, com o Conselho Económico e Social, não? E essa componente social eu tenho procurado, eu não, vocês também fizeram, não faço nada de novo em relação aos meus antecessores, mas procuramos valorizar essa dimensão social. E parece-nos que isto era uma área de inovação. Começamos numa primeira... Isto tem três fases. A primeira fase está concluída agora. Só foi possível porque houve entidades privadas que financiaram, porque na altura o Conselho Económico e Social não tinha recursos financeiros para promover. Nós tivemos que apelar aqui ao Mecenato. Felizmente houve várias fundações e entidades, quatro, no caso, que se empenharam e viabilizaram, apoiaram o nosso estudo. A segunda e a terceira fase já vão ser financiadas diretamente pelo Conselho Económico e Social. Isto é um estudo relativamente caro, porque tem três fases. A primeira foi uma primeira fase em que se já conseguiu perceber, que foram agora apresentados os resultados. E, na verdade, há um problema. Há um problema sério. Sim, os resultados são muito claros. Tanto sobre a pobreza de quem joga, sobre a própria vulnerabilidade social de quem joga. Sim, sobre o número de pessoas, que já é bastante elevado. Isto já configura, aparentemente, uma situação quase de uma doença, do ponto de vista da dependência, que estamos a falar. Depois nós vamos chegar aos dependentes. Nós começamos por aqueles... Há uma parte da população que joga, há uma parte que tem já alguma adição, há uma parte que está totalmente viciada no jogo, e que já se pode considerar mesmo do domínio da patologia. E há um dado no estudo, no relatório, que me chamou a atenção, que é o facto de... Houve um estudo que foi feito em 2009 sobre estas questões e agora tudo indica que quadriplicou o problema das pessoas viciadas em jogo. Sim, não. E, portanto, ou seja, há mesmo um problema que está a crescer agora. Sim, é um problema sério. Ou seja, o jogo sempre existiu, sempre houve problemas com o jogo, mas neste momento é um problema crescente. E com este tipo de jogo muito em particular, de facto. Porque é um tipo de jogo que tem uma recompensa, ou não, imediata. Quando tem a recompensa imediata, volta-se a jogar. Quando não tem... E isso tudo ali, depois, é um aspecto interessante, que é interessante, quer dizer, preocupante, mas que é relevante do ponto de vista informativo, que é as pessoas dizem que jogam para resolver problemas económicos. Não é a questão de jogar com a expectativa de ganhar dinheiro. Porque isso, creio que toda a gente que joga, tem sempre a expectativa de que pode ganhar dinheiro. Mas ali é mesmo que as pessoas têm problemas económicos, em grande parte, e jogam porque estão convencidas que vão resolver ali o seu problema económico. Aliás, há outro dado. Há uma população muito pobre que não joga, que provavelmente nem sequer tem dinheiro para ter acesso ao jogo. Depois há uma população com níveis de recursos económicos bastante baixos, que joga bastante. E depois verificamos que também isto vai diminuindo conforme os rendimentos vão aumentando, e vai diminuindo conforme a literacia vai aumentando. As pessoas com mais escolaridade jogam menos. As pessoas com mais escolaridade jogam muito menos. Portanto, é claramente aqui um jogo dirigido para determinados setores vulneráveis da sociedade portuguesa. Isto coloca problemas de ordem ética e de ordem cínica. E é mais de 50% das receitas da Santa Casa de Misericórdia. Pois é, impressionante isso. Que é impressionante. É um jogo que tem como alvo o dinheiro das pessoas mais pobres, com menos literacia, mais vulneráveis, e já é 50% das receitas da Santa Casa. Pois é, que outra coisa é que é quando dizem que isto é uma forma de financiar ações sociais. Mas isto são os pobres. Não são só pobres a financiar pobres. Isto é a destruição de alguns pobres, não de todos, naturalmente. Toda a gente que joga a raspadinha entra num processo de dependência patológica da raspadinha. Mas há uma parte significativa que entra. Há um valor já bastante elevado. E a verdade é que são pobres que estão a financiar os pobres. Isto tem que ser um motivo de reflexão sério na sociedade portuguesa. E eu estou convencido que o facto de termos... Nós vamos ter mais duas fases. Uma fase que é para apurar melhor quem são de facto o tipo das pessoas, o tipo de pessoas que estão verdadeiramente viciadas. E depois uma terceira fase, que é uma fase mais médica, em que vão ser feitas ressonâncias magnéticas a 50 pessoas, que já estão detectadas com pessoas, identificadas com pessoas que verdadeiramente estão dependentes, para perceber quais são as zonas do cérebro que são estimuladas com a raspadinha. Porque, como sabemos, todos os vícios, como tudo ou quase tudo, mas na questão do vício, resulta da estimulação de determinadas zonas cerebrais. E perceber quais são as zonas do cérebro que são estimuladas com a perspectiva do jogo da raspadinha. Portanto, isto do ponto de vista médico já é um problema. Do ponto de vista da psiquiatria já é um problema. E é um problema social. E do ponto de vista da sociedade é um problema. Não apenas creio eu. Porque as questões sociais não são um problema só para aqueles que são vítimas delas, mas só para todos nós. Como é que nós podemos conviver facilmente com uma situação... Eu sempre que vou, eu tenho casos de donos de quiosques que me vêm dizer, ainda bem que avançaram com isso, porque nós temos plena consciência do que se está a passar. Eles próprios, eles vendem a raspadinha, mas têm consciência do que aquilo significa e que há pessoas que se estão diariamente a destruir. Isto depois vai colocar vários problemas. Algumas das críticas que já ouvi. Primeiro, não se pode proibir. De facto, as soluções proibitivas, como sabemos... Não funcionam em área nenhuma. Não funcionam. E levam normalmente à clandestinidade e acaba por se entrar em outro processo. O proibitivo é sempre... A experiência demonstra-nos que não é propriamente... Mas não é preciso promover, digamos assim. Não se pode promover e tem que se alertar. Não se pode promover e tem que se alertar. A outra é dizer, bem, as pessoas, que é outra tese radicalmente oposta, mais libertária, ou liberal-libertária, quer dizer, não, as pessoas fazem o que querem, são totalmente livres e ninguém as pode impedir. Isso não é bem assim, porque nós sabemos que as pessoas são muito condicionadas pela falta de informação, pela falta de conhecimentos, neste caso, por uma profunda iliteracia em relação... Aliás, o estudo prova isso. O estudo prova isso. São as pessoas com menos literacia, com menos instrumentos. A questão é que realmente isso é o grande... Nós não somos todos igualmente livres. Quem tem mais conhecimento é muito mais livre do que quem não... E quem não está tão desesperado do ponto de vista económico, porque as decisões que se tomam no desespero são sempre piores. Essa é a questão da liberdade, não é? Que é uma... Isso já teríamos em outro tema e da articulação da liberdade com a igualdade, que a meu ver é a questão central que temos que colocar neste plano. Mas a verdade é que, agora, deixando isso, retomando a questão da raspadinha, é um tema que foi, inicialmente olhava-se para isto com alguma perplexidade. Porquê é que o Conselho Económico e Social se envolveu nisto? Mas hoje devo dizer que é talvez o assunto que nós temos tratado que suscitou mais interesse público. Se as pessoas bem dizem comigo, então como é que está isso? Já vão avançar para outra fase? As conclusões finais, quando é que serão apresentadas? Nós vamos agora editar um pequeno volume com a primeira fase do trabalho e depois vamos continuar agora com a segunda e terceira fase. Espera-se que, entretanto, do ponto de vista legislativo, isto também avance. Isto já é quase... Sim, isto agora é uma questão... É preciso estabelecer regras. É o que devo dizer, perguntando aqui consigo, porque acaso foi a única pessoa até aqui do ponto de vista político que se preocupou com isto, que entrou em contato comigo, que foi uma deputada do vosso... A Isabel Pires está... Ela já fez um projeto em 21... Ela agora já não é deputada, creio eu. É deputada, até porque eu já não sou. Ah, sim. E o portanto é a Isabel... E ainda bem ainda mal. Não, e ainda bem, ainda bem, sem dúvida nenhuma. Mas, de qualquer das formas, ela foi uma pessoa que se empenhou muito, que entrou em contato connosco e que, na verdade, manifestou grande preocupação com este assunto. Mas, hoje em dia, há em todos os partidos pessoas com preocupação com este assunto, porque percebem que este é um caso social grave e, sobretudo, coloca-nos enquanto sociedade, creio eu, algumas questões às quais temos que saber responder. Eu acho que o estudo não nos autoriza a fazer correlações, digamos assim. Mas o estudo, por aquilo que mostra de quem joga, permite-nos pensar também no que é a organização do país. Nós temos pessoas a jogar que são pobres, portanto, tão desesperadas, jogam para resolver problemas económicos, têm poucas qualificações, têm poucas... E nós vivemos num país que tem mesmo um grande problema de pobreza de quem trabalha. Ou seja, nós somos dos países da Europa que mais usam em que se gasta mais dinheiro neste tipo de jogos de azar de gratificação imediata ou de resultado imediato que são fruto do desespero, da pobreza, até da falta de literacia e somos ao mesmo tempo também, é preciso dizer, um país em que quem trabalha é pobre. Os dados... Os trabalhadores que são pobres, chamados trabalhadores pobres, de fato. Os dados que são agora conhecidos, dados, sinala-se num Dia Internacional da Pobreza são sempre conhecidos os dados. Os dados são sempre conhecidos com os anos de atraso, as pessoas às vezes não têm noção disso, ou seja, os dados que nós estamos agora a discutir sobre pobreza são dados de 2019 antes da pandemia ter começado e portanto temos que perceber que eventualmente há situações que se podem ter agravado, mas um em cada dez trabalhadores em Portugal em 2019, vamos dizer são, porque são os dados que temos, são pobres, mesmo depois das transferências sociais. Ou seja, há mais de 50% da população portuguesa... As transferências sociais seriam uma coisa absolutamente catastrófica, mesmo assim é muito mal. Nós temos metade da população portuguesa que tem acesso a prestações sociais por causa do seu nível de rendimento ser baixo. Sabemos que há 40% dos agregados que não pagam IRS porque ganha tão pouco que não paga IRS. E temos, mesmo com as transferências sociais, um em cada dez trabalhadores continua a ser pobre, a viver abaixo, do limiar da pobreza, depois das transferências sociais. que nos coloca um problema sobre qual é a nossa economia. E se o SES, Conselho Económico e Social, junta estas duas partes do Conselho Económico e Social, ou procura juntar, esta ideia de perspectiva para o país, tem de ser importante. Ou seja, é muito difícil olhar para os números que vão saindo e que vão saindo sobre o facto do trabalho não ser suficiente para sair da pobreza. Ou das gerações mais jovens olharem para a frente e não terem uma perspetiva de trabalho, de salário, no país que lhes permita dizer que isto vai ficar melhor. E perguntar-nos que modelo é que andamos a debater uns com os outros, então. Eu juro que esse é um tema que nós discutimos e é um tema que se deve discutir aprofundadamente na sociedade portuguesa. Há coisas que mudaram e o país está hoje muito melhor do que estava há 30 ou 40 ou 50 mil reais e isso não há dúvida nenhuma. Portanto, isso é a primeira coisa que é preciso dizer. Mas fora isso, o que é que nós temos notado? Nós acabamos de aprovar há dois ou três dias um parecer sobre a questão da produtividade e da qualidade do emprego. Aliás, procuramos associar as duas coisas aqui, o tema da produtividade e da qualidade do emprego. Até para que não ficasse a ideia de que quando se fala de produtividade se está a insinuar que os nossos trabalhadores são pouco produtivos ou que trabalham menos. Pelo contrário, este estudo da produtividade mostra que nós trabalhamos mais em termos médios e os portugueses trabalham mais horas do que a generalidade dos outros europeus. Simplesmente, há aqui um problema depois geral de produtividade. Hoje, creio que está mais ou menos e infelizmente a nossa produtividade não tem vindo a aumentar. Há aqui uma questão que suscita grande perplexidade que é apesar dos grandes investimentos feitos na educação, na inovação, na ciência, a produtividade em Portugal, a produtividade média apesar de crescer pouco nas últimas duas décadas e em termos de valor em relação à média europeia praticamente estagnou, está abaixo dos 70% da média europeia e o que no crescimento é das mais baixas da Europa. Portanto, isso cria aqui uma interrogação o porquê disto tudo. Aparentemente, há aqui, portanto, este fator é negativo, uma das razões é que a nossa, se formos ver, a nossa população ativa é de longe a que tem menos qualificações em termos europeus. A seguir está a Espanha a uma distância muito grande e os outros, então, estão todos... Têm todos mais qualificações. Mais qualificações. Eu não gosto de dizer... Eu tenho muito cuidado porque toda a gente é qualificada. Claro. Quando vai lá uma pessoa que vai compor o eletricista em minha casa ele é muito mais qualificado do que eu que não consigo resolver nenhum problema dessa ordem. Eu serei mais qualificado do que em outras áreas da filosofia ou outras coisas do género. Portanto, temos... Mas, de qualquer maneira, as qualificações nos termos em que habitualmente as coisas são entendidas... As qualificações formais como elas normalmente são entendidas. igual são entendidas, na verdade. A educação, o conhecimento, que de facto estava muito... Era um país com muito pouca gente, em que muito pouca gente tinha acesso ao conhecimento. Estava muito desigualmente distribuído o acesso ao conhecimento. Isso tem vindo a mudar. Há aqui dados extraordinários que apuramos agora neste estudo. Não apuramos tão apurados, mas foram carreados para este estudo. Na população ativa, em geral, nós estamos muito mal. Mas depois, se formos à população 20, 24 anos, nós até já temos valores melhores que a média da União Europeia. Por exemplo, se compararmos o número de pessoas que têm uma formação acima da formação básica, nós estamos acima da média da União Europeia. Em termos de licenciados, ainda não estamos, mas para lá caminhamos. E temos áreas em que estamos muito bem. Os nossos licenciados são bons. As nossas escolas são boas, produzem gente com qualidade. Portanto, desse ponto de vista, diria que há aqui uma expectativa de que com o tempo isto se venha a alterar. Há verá aqui uma fase crítica, que eu não consigo ainda perceber que é esta. Quando vejo que a nossa população ativa, até aos 24, 105 anos, é uma população que os níveis de qualificação já são baixos comparados com os outros. E depois, entre os 20 e os 24, já são mais elevados. Se fizermos a desagregação depois nos anos de 24, até aos 30 ou aos 40, provavelmente há ali um momento qualquer em que se dá o corte e em que as pessoas começam a ter de facto mais qualificações. Que presumo que andará ali por volta dos 30 e tal, 31 e dos 40 anos. O que coloca uma questão em relação a muita gente que tem hoje 40 anos e 40 e poucos anos e que se não se forem desenvolvidas políticas de formação ao longo da vida, estão condenadas a ter uma vida desgraçada, porque hoje a experiência de vida felizmente é muito maior. Nós temos que começar a ver isso como algo positivo e não de negativo. E essas pessoas têm, por um lado, que ter condições para obterem bons rendimentos no trabalho, para poderem também ter depois reformas, o valor da reforma ser um valor que lhes permita ter um nível de vida em condições, porque vão viver, em princípio, muito mais anos, e se as coisas correrem bem, vão viver muito mais anos em melhores condições do que se vive hoje. Aliás, esse é outro estudo que nós também vamos fazer agora, que é sobre a questão de longevidade. Sendo que Portugal, neste momento, é um dos países da Europa, onde, estando a esperança de vida ao nível dos países com mais esperança de vida, os anos com qualidade de vida, pelo contrário, estão muito abaixo. Ou seja, nós temos vidas de trabalho com uma enorme penosidade, o que significa, e temos pobreza, e a pobreza é o maior risco de saúde que existe, o que significa que, na verdade, depois temos muitos anos de vida sem qualidade de vida. E, portanto, achar que as pessoas podem, em todas as gerações, trabalhar, ou de gerações que tiveram uma enorme penosidade, e nas profissões, independente da geração, nas profissões em que há uma enorme penosidade, trabalhar muito mais anos porque a esperança de vida aumentou, não é verdade, porque as pessoas não aguentam, pura e simplesmente. E nós estamos a mandar para reformas antecipadas pessoas porque elas não conseguem trabalhar tanto tempo, que é só uma forma de elas terem reformas cada vez mais baixas. Porque é humanamente impossível. É impossível, cara. E há aqui uma questão que é esta, essa questão que colocou aqui é mesmo esta. Nós temos, de facto, esse problema gravíssimo, que é os nossos, temos uma esperança de vida, portanto, aparentemente estamos bem, porque a nossa esperança média de vida mais ou menos está muito próxima hoje da média europeia esta. Houve uma grande evolução nesse domínio, mas depois há uma diferença muito grande em relação a vários países europeus e sobretudo aos mais desenvolvidos porque eles têm depois uma esperança com qualidade de vida muito superior à nossa. Isso evidentemente tem a ver com uma coisa, só mais, é a pobreza. Basta ver as pessoas, quer dizer, as pessoas tornam-se, enviassem até fisicamente muito mais precocemente quando não têm, quando têm uma vida mais difícil, mais dura, etc. Isso é evidente que essa questão se coloca. Nós candidatamos a um financiamento comunitário, na semana passada recebemos a informação de que tínhamos obtido esse financiamento com a Universidade de Salamanca, com o Politécnico de Bragança, foi uma coisa patrocinada, e nós próprios, e com o SESTE de Espanha também participou, mas eles têm um modelo diferente e não podem concorrer diretamente a financiamentos, nós podemos. Portanto, nós vamos ter agora um programa com os espanhóis, com a Universidade de Salamanca, com uma entidade espanhola que também está ligada à Universidade de Salamanca, nós e o Patec de Bragança, em que vamos fazer vários estudos. E nós, com o SES, vamos precisamente fazer dois estudos sobre a questão das sociedades longevas, o tema é precisamente esse, a questão das sociedades longevas em Espanha e em Portugal, e procurando abordar este tema não como um problema, porque isto é outra mudança mental que nós temos que fazer. a humanidade aspirou sempre a viver mais tempo e cada um de nós aspira a viver mais tempo. E agora que vivemos, felizmente, mais tempo, ou podemos até viver muito mais tempo, devido às extraordinárias transformações da ciência e da medicina, não faz qualquer sentido transformar isto num problema, mas para não transformarmos isto num problema, temos de facto de encontrar respostas políticas, económicas, sociais, para não transformar num problema. E nesse sentido, nós vamos fazer um dos estudos é precisamente esse, um dos estudos que vamos fazer é precisamente sobre essa questão, o porquê tentar identificar, ou melhor, vamos identificar, porque as razões dessa decalagem entre nós e os restantes países europeus e procurar ver como é que se pode agir no sentido de ultrapassar essa situação. Isso implica muitas coisas, por exemplo, na saúde. Nós temos que reorganizar totalmente, creio eu, o nosso modelo, totalmente, não vou se entrar, o nosso modelo de perspectivação da saúde. Porque nós não podemos ter um sistema que é um dos problemas, não é o único, mas é um dos problemas que temos, não é só em Portugal, é que todo o nosso sistema de saúde está montado em função de responder às pessoas quando elas estão doentes. Quando inicialmente, até na sua natureza, também teríamos que ter aqui um sistema de promoção ativa da saúde. Sim, os sistemas... E teoricamente isso existe, mas depois na prática não funciona muito bem. Na verdade, os sistemas de saúde da Europa têm modelos diferentes, muito diferentes, mas é suposto e começam a ser criados em alturas diferentes também, o nosso só depois de 25 de Abril, outros depois da Segunda Guerra, ou seja, em momentos diferentes, mas são criados com essa ideia de dar acesso à saúde mais próxima, não é? E, portanto, isso tinha cuidados primários e era por aí. E, portanto, com os planos nacionais de vacinação, e, portanto, começa-se a prevenção. A partir de determinada altura, os investimentos em saúde, dos investimentos públicos em saúde, são completamente contaminados pela lógica de seguro, ficam hospitalocêntricos e ficam a financiar o próprio sistema de saúde, mesmo serviços nacionais de saúde, de acordo com os tratamentos que fazem e não de acordo com a capacidade instalada que têm para poder prevenir em saúde. Isso é a perversão completa do que devia ser o serviço público de saúde e o Estado Social. Em que nós, curiosamente, até estaremos próximos, porque noutras não estamos tanto, mas nessa estaremos próximos porque eu tenho uma grande sensibilidade em relação a essa que estão por isto. Porque me parece fundamental começar a pensar a saúde precisamente nesses termos, a promoção da saúde. E essa promoção da saúde só pode ser feita por entidades públicas ou predominantemente públicas. Isso não tenho grandes dúvidas. Aliás, basta ver os planos de vacinação, que eram... Eu tenho 58 anos e lembro-me quando era miúdo, ainda até numa primeira fase no regime anterior. Eu tinha 9 anos quando se deu o 25 de Abril. Era um sistema público que garantia que os mil... Todos nós éramos vacinados. E infelizmente temos um plano de vacinação que até é bom, já era bom. em Portugal tem vindo a ser robusto. Nós temos aqui uma questão e o que me perturba em Portugal sobre a saúde é uma coisa que acho que é talvez a mais grave que é nós transitamos de um sistema em que tínhamos um sistema de Serviço Nacional de Saúde inspirado no modelo britânico que havia aqui esta componente pública e nós fomos lentamente transitando e hoje temos já uma oferta privada da ordem dos 40%. Eu não tenho nada contra o privado na generalidade das coisas mas acho que também temos que definir aqui prioridades e temos que definir tem que haver uma definição a comunidade é que tem que definir o que quer. E fizemos isto tudo isto é o resultado de uma política que é assumida por este e por aquele governo de forma absolutamente explícita. Podemos estar de acordo podemos estar contra mas há aqui uma racionalidade só que não houve. Isto foi acontecendo quase de forma clandestina lentamente as coisas foram surgindo. Outro dia li um artigo que me impressionou imenso não sei se deu no público de uma senhora de uma jovem que está grávida e que é uma arqueóloga pelo que eu percebi e até ela diz que esteve ligado ao sindicalismo dos arqueólogos e tal e que diz que ao fim de sete meses de gravidez teve que desistir do Serviço Nacional de Saúde porque não tinha acompanhamento e ela e o seu marido ou companheiro optaram por definir bom, aqui não vamos correr mais riscos não sei se abria ali alguma situação se não percebi de maior risco não vamos correr mais riscos mas a forma como é esse texto é o texto que devia ser lido por toda a gente porque está ali demonstrado que é o drama de alguém que quis até ao limite permanecer no SNS e teve que sair o que me parece hoje é que evidentemente estamos numa situação em que eu francamente não tenho nenhuma solução miraculosa para isto mas o que mais me perturbou e perturbou enquanto falam com pessoas que estão ligadas a este setor é como é que se evoluiu em bem a duzentos anos não foram muitos anos como é que se evoluiu de um sistema para um sistema completamente híbrido sem que isto fosse resultado de nenhum desílio político ou pelo menos explicitamente assumido e os recursos foram pensados para o Serviço Nacional de Saúde nomeadamente na formação de profissionais por exemplo que tem depois e eu não estou a dizer que foram bem pensados porque eu acho que houve opções más do ponto de vista da formação de especialidade mas à partida tinham racional e depois há uma boa parte dos recursos que não estão no Serviço Nacional de Saúde e que são pagos na mesma de formas diferentes pelo orçamento do Estado que estão nos privados mas sobre os quais o Estado tem o poder de pagar mas não tem o poder de planear o que é que é oferecido e portanto não tem o poder de dizer que especialidades é que estão quais é que são precisas e quais são precisas do território mas eu aproveitava esta maldade de estarmos a falar de saúde e termos começado a falar do Pedro Morgado para perguntar então e a saúde nas relações de trabalho porque uma vez tive o privilégio de ouvir o Pedro Morgado até numa coisa que o Bloco organiza o Fórum Socialismo sobre Saúde Mental e o Pedro Morgado explicava e muito bem como ele explica ele sabe muito disto explicava os problemas de saúde mental e a prevalência que há em Portugal muito complicada e depois dizia assim eu vou falar depois do que é que o Serviço Nacional de Saúde precisa mas primeiro temos de compreender uma coisa a forma como nós trabalhamos a forma como a escola se organiza a forma como se organizam as nossas cidades e os nossos transportes são a primeira causa dos problemas que há de saúde mental e eu acho que a primeira causa dos problemas eu acho não ou seja os estudos de saúde pública dizem que a primeira causa dos problemas de saúde são mesmo as questões relacionadas com a pobreza e com o trabalho e há uma enorme dificuldade em perceber ou seja muitas vezes há um debate e há até um debate que eu diria para simplificar já sei que vai dizer que não é exatamente assim mas para simplificar em que a esquerda quer chamar questões de rendimentos de salários ao parlamento e à direita se diz que tudo tem que ficar na concertação social nós à esquerda dizemos isso é o veto patronal a todas as conquistas do trabalho isso é diferente eu vou já dizer que realmente não é bem assim do meu ponto de vista e eu própria estou a simplificar a forma como o debate tem sido mas na verdade nós precisávamos sim digo eu ter uma legislação mais forte que isso obrigasse que garantisse mínimos de redistribuição de rendimento e direitos de trabalho que eu acho que nós temos não assegura mas precisávamos depois de ter uma concertação social para termos uma contratação coletiva que pensasse por exemplo que as pessoas não podem ter exatamente a mesma tarefa aos 20 aos 50 e aos 60 e que pensasse se quer que lhe diga a minha experiência agora na concertação social que tem 3 anos e tal o SES não é só a concertação social sim sim claro aliás começámos a falar de outras coisas tem outros componentes e aproveitaria para explicar isso o SES teve um componente de administração consultiva do Estado e de emissão de parceiros uns obrigatórios e outros vamos apostar muito nos parceiros consultivos e estamos nos parceiros desculpe facultativos e estamos a trabalhar em áreas que considero hoje áreas centrais na sociedade portuguesa a habitação a imigração este da produtividade fizemos um sobre a demografia um sobre a solicitação do grupo parlamentar do PS mas qualquer vez faremos do outro grupo parlamentar quando nos solicitarem sobre a violência doméstica estamos a fazer um sobre o acompanhamento do PRR portanto creio que são estes os parceiros que estão ou foram feitos ou os que estão em vias de elaboração portanto temos uma outra dimensão que é da promoção da participação das pessoas na vida cívica em Portugal isto é entre o Estado institucional e a sociedade civil mais identificada com o funcionamento do mercado e da sociedade em geral tem que haver aqui um espaço público que seja um espaço com o mínimo de organização de debate devidamente informado sobre os grandes temas que se coloca ao país e nós temos essa preocupação de avançar para aí e criar esse espaço e estamos a taquetear um pouco tal como outros conselhos económicos sociais meia-dimento francês que recorrem a modelos que são discutíveis como as assembleias de cidadãos mas de qualquer maneira há aqui um esforço para criar condições para um outro tipo de participação na vida sem pôr em causa isso que referiu porque eu também não ponho que acho que é essencial isto é é evidente que o centro de decisão é o Parlamento isso para mim nunca se teve em causa e acho que não está em causa para ninguém o centro de decisão última é o Parlamento porque é ali que está estão os representantes do país gostemos ou não gostemos de quem lá está mas a verdade é que aí é que estão os representantes eleitos pelo português e portanto nada a concertação social não tem a última palavra mas também devo dizer que as pessoas que estão na concertação social seja da parte dos sindicatos seja da parte patronal nunca atuaram de forma que eu pensasse que eles alguma vez entendiam que iam condicionar o Parlamento os debates na concertação social são muito interessantes e são muito mais abertos até pela circunstância nós reunimos 3 em 3 semanas e é vantagem e desvantagem às vezes a transparência tem muitas vantagens às vezes as coisas um bocadinho mais à porta fechada tem outras as pessoas falam um pouco mais à vontade no Parlamento o Parlamento tem uma componente isto não é uma crítica nem ao Parlamento é ao teatro fica bem claro que são duas coisas que eu aprecio bastante mas o Parlamento tem que ter uma componente um pouco teatral da afirmação das nossas posições de expressão das nossas diferenças ou dos nossos consensos ali como tudo está um pouco não há o mesmo tipo de holofotes faz-se uma discussão mesmo aqueles que não participam depois nos acordos participam na discussão e participam ativamente em todas as discussões e nunca vi ali essa vontade de querer condicionar e há temas eu ontem dizia isto num outro fui convidado pelo princípio pelo maior partido da oposição que é o PSD como não tenho nenhum tipo de não sou secretário ao longo da vida fui-me tornando cada vez menos secretário eu sempre que um partido democrático me convida para participar em alguma iniciativa procuro o presidente do Conselho Económico Social procuro responder e ir lá porque acho que essa também é a minha responsabilidade e portanto estive lá e uma das coisas que se disse foi precisamente isto é importante é que a concertação social melhore um pouco a concertação social lucra se se distanciar mais de alguns ciclos políticos isto é os acordos na concertação social do meu ponto de vista não devem ser feitos em cima do orçamento haver acordos não devem ser feitos eu tenho a tese que não é só aplicada à concertação social que é a seguinte o mundo as sociedades são marcadas pelo conflito claro e até contrário não tenho talvez nos distanciamos porque eu não tenho o otimismo dos marxistas de achar que o conflito um dia eventualmente poderá acabar não acredito nessa possibilidade acho que o conflito é de facto inerente ao ser humano o conflito estrutura-nos o conflito estrutura-nos a nós próprios nós somos atravessados por imensos conflitos nós todos o sujeito aliás do século XX demonstrou isso as várias correntes do pensamento demonstraram isso a psicanálise e até algo o marxismo também o marxismo acho que dá um contributo para explicar exatamente o que é o sujeito económico social e poucos escreveram então o marx sobre isso mas não tenho em geral sobre essa visão até eu penso que o conflito nesse sentido o Maquiavel que é um autor mal dito porque normalmente só se apresenta do Maquiavel uma leitura muito superficial e hoje totalmente ultrapassada o Maquiavel diz uma coisa muito importante que é a seguinte diz várias coisas importantes o Maquiavel diz expressa que estamos a divagar para outra coisa mas as coisas estão ligadas o Maquiavel diz as coisas estão para devagar sim também acho o Maquiavel diz uma coisa muito interessante que é dizer de facto o conflito é fundamental e há um conflito que estrutura todas as sociedades que é o conflito entre aqueles que têm o desejo de dominar e a vontade de dominar e aqueles que têm o desejo de não serem dominados e não são assimétricos porque o desejo de não ser dominado é o desejo que gera a liberdade e depois diz outra coisa muito interessante que é esta e contrariamente ao que habitualmente se pensa não são os mais poderosos que organizam verdadeiramente as sociedades e os outros os mais frágeis que as desorganizam porque contestam porque vivem à margem porque as tais classes perigosas não são esses uma que habilidades é ao contrário quem desorganiza as sociedades são normalmente os mais fortes pela sua ânsia de poder pela sua vontade de ter cada vez mais poder pela hubris do poder e esses é que são os grandes desorganizadores e os outros é um confronto de desejos ele não reifica é um confronto de desejos portanto eu tenho a noção de que haverá sempre conflitos eu vejo a concertação social como uma coisa dinâmica em que nós resolvemos um conflito e criamos outro encontra-se uma solução aqui e haverá outro problema ali e nesse sentido a concertação social pode ser muito interessante agora também julgo que deve ser repensada sob vários pontos de vista porque o mundo também mudou muito e talvez hoje haja outros setores que também devem participar e só um tema que acho que deve ser discutido pelo Parlamento isso é uma competência parlamentar eu já disse já disse várias vezes a vários partidos já disse ao Presidente da Assembleia da República e de resto manifestou a cultura para isso que era interessante que o Parlamento neste mandato refletisse sobre o Conselho Económico e Social porque nós fizemos o Conselho fez agora 31 32 anos e acho que é a altura de rever algumas coisas e o Parlamento pode e deve fazer isso e nós estamos disponíveis para dar a nossa colaboração portanto eu diria que a concertação social é uma coisa bastante interessante se for vista nestes termos não é nós nunca vamos chegar a uma concórdia absoluta nem vamos partir do pressuposto há aqui um pressuposto errado que é o pressuposto que o mundo naturalmente é uma coisa harmoniosa e que há e que por qualquer resultado qualquer intervenção anómala desde todo aquele essa harmonia se perde o mundo não é naturalmente uma coisa harmoniosa pelo contrário o mundo está denominado é uma disputa permanente há conflitos nomeadamente conflitos de poder a todos os níveis e eles têm que ser encarados dessa maneira agora o que podemos é encontrar equilíbrios justos ou mais justos em cada momento histórico e isso claro depois surgiram as nossas posições nós neste momento em Portugal estamos a ter o problema de existir digamos assim uma economia do baixo salário ou seja uma economia de serviços que precisa de salários baixos quando nós dizemos que aquela geração é mais qualificada os mais novos eles são mais qualificados mas eles precisam de uma economia qualificada também qualificada já sabemos que este termo é equívoco mas enfim mas é preciso que haja uma perspetiva a questão não é saber se o país é hoje melhor do que era há 30 anos porque é seguramente a questão é saber se quem tem hoje 20 ou 30 anos quando olha para a frente acredita que a sua vida aqui vai melhorar ou acredita que está a olhar para um beco sem saída e está complicado que aqui apesar de tudo eu acredito que se esteja numa fase de mudança porque pelos dados que vou vendo acredito que na verdade Portugal pode estar precisamente a superar nós já não estamos nós já não somos um país apenas apesar dos salários ainda serem baixos os salários médicos serem ainda bastante baixos e até muito baixos se comparado com os países europeus nós não fizemos uma opção estrutural no país pelas baixas qualificações e pelos baixos salários não fizemos mas vai sendo ou seja a opção quer dizer opções que não são ditas mas são a vida provavelmente porque ainda há aqui há aqui um tempo a visão benigna da questão que é um tema de preocupação isso é inquestionável mas a visão benigna é há aqui um momento em que tudo isso ainda não esse aumento de conhecimentos e de qualificações das pessoas ainda não teve ainda não encontrou paralelo numa alteração da estrutura económica e portanto o que é que acontece há muita gente que sente o apelo de ir embora e vai até porque vivemos num espaço europeu aberto e portanto as pessoas podem e vamos lá e vivendo num espaço europeu aberto haverá sempre muitas que vão porque nós somos muito poucos e portanto as pessoas têm isso também não é também não temos a liberdade a liberdade de sair é extraordinária é extraordinária claro e muitos percebem também haver a liberdade de ficar eu estou de acordo com você a questão é mesmo essa a liberdade de sair é importante mas a liberdade de ficar e essa para muitos não é eu estou de acordo com isso agora a questão é esta provavelmente nós estaremos numa fase se nós continuarmos a apostar é muito importante continuarmos a apostar em algumas coisas nós temos que aumentar o investimento há uma coisa que é preciso aumentar investimento público em determinadas áreas porque a variável nós nos últimos anos a grande variável do ajustamento em Portugal foi o investimento público que baixou até nos governos das negócios diga-se a passagem que baixou bastante o investimento público até foi há alguns dos anos em que tivemos em termos percentuais um dos investimentos públicos o investimento como sabemos é daquelas coisas que não dá para ter uma norma orçamental é preciso acreditar que o poder executivo fará e depois nem sempre não estou e estou a fazer uma pequena provocação mas a verdade é que baixou baixou bastante mas agora o que importa é olhar para o futuro e a questão é esta o investimento público em Portugal por exemplo investimento na investigação nós temos isso é verdade Portugal tem desde há 30 anos mais ou menos uma política de investigação científica que nunca teve mas tem ao mesmo tempo muitos problemas nessa política de investigação científica uma grande precariedade dos investigadores dos jovens investigadores temos que olhar para isso com atenção e com exigência porque é por aí que temos que seguir eu diria Portugal fez no essencial fez uma opção que historicamente é nova porque se formos ver repare Portugal falhou muitos momentos falhou a perspectiva de ser um país mais desenvolvido porque teve um maior relacionamento entre outras coisas com o conhecimento científico que tem a ver com fatores culturais culturais da sociedade portuguesa nós de facto em certos momentos contrariamente aos países do centro e de algum norte da Europa ou do norte da Europa e do noroeste europeu nós não valorizamos o conhecimento científico como eles isso pagou-se muito caro do ponto de vista do desenvolvimento nós tínhamos uma uma posição pré-científica e até anti-científica em alguns casos razões culturais e isso finalmente está ultrapassado e eu julgo agora também não podemos cair no erro de pensar que está tudo resolvido porque não está evidente e há problemas sérios nesse domínio e sobretudo é preciso retomar o APRR já vai ajudar a fazer isso mas é preciso pensar para além do APRR enfim nós vamos andando para o fim da nossa conversa mas em todo o caso há mais uma uma forma de olhar para isto e para a nossa organização de que falávamos ainda antes de começarmos a gravar que é sobre o que está a acontecer com a imigração por exemplo e eu pergunto ou seja tudo a favor que as pessoas venham para Portugal trabalhar precisamos mesmo das pessoas precisamos das pessoas e a liberdade a liberdade de quem cá chega também é relevante nunca perdido vista que nós fomos um país de emigrantes e sabemos muito bem fomos e somos mas agora até somos de emigrantes já um pouco mais em melhores condições nós somos um país de emigrantes em condições trágicas as pessoas que foram para o Brasil ou para os Estados Unidos no início do século XX e as pessoas que foram para a França ou para a Alemanha nos anos 50 foram muitas vezes em circunstâncias trágicas ainda me lembro já não é do meu tempo mas ainda me lembro das primeiras vezes que fui a Paris na minha juventude que ainda havia uma memória do que eram os vagos de lata das comunidades portuguesas eu acho que dificilmente há alguma família em Portugal que não foi tocada por estas vagas de imigração sucessivas acho que somos todos mas dizia eu para lá das questões e podemos falar delas que são importantíssimas de como é que as pessoas que cá estão têm a sua situação regularizada perante o Estado português e portanto têm acesso a um direito de cidadania pleno e isso é muito importante também temos digamos assim neste conflito sobre como é que nos organizamos acho eu uma vitória de quem quer a economia de baixos salários quando a legislação aceita coisas como as IATAS que é o nome que significa basicamente contentores para albergar trabalhadores da agricultura dizemos as IATAS não são para trabalhadores imigrantes pois não mas nós sabemos que pode não estar na lei que são para trabalhadores imigrantes mas os trabalhadores que ficam a morar num contentor ao pé do campo onde estão a trabalhar são imigrantes e portanto há toda uma desclassificação há dois anos e sobre isso parece que é justo dizer é o seguinte nós temos um problema seríssimo de habitação nós de fato por exemplo Podemira é o exemplo máximo talvez porque a população duplicou com os imigrantes que vieram trabalhar para um tipo de atividade agrícola como sabe que está ligado à exploração dos frutos vermelhos e na verdade essas soluções como soluções transitórias podem ser aceitáveis mas só como soluções transitórias tem que haver ao mesmo tempo um grande empenhamento até porque não é pois eu percebo até porque vamos lá ver não é muito aceitável que as pessoas estejam a viver junto ao local onde trabalham e na dependência porque já sabemos o que é que isso significa inevitavelmente e significa historicamente é que na verdade nós não temos só esse sinal temos por exemplo nas pescas uma alteração de legislação que permite que esteja no barco alguém que não tem carta de manilhar aparece como estante por exemplo para tratar da limpeza ou uma coisa qualquer do género quando na verdade está a ter as mesmas funções que os outros mas ganha menos e digamos na lei ninguém diz que há de ser um imigrante mas é um imigrante e normalmente que vem do outro lado do planeta mas eu compreendo o que está a dizer as plataformas e os intermediários a trabalhar temos que combater isso tudo é evidente ou seja e tem sido criado a sensação que me dá é que a legislação laboral ao mesmo tempo em que se fala da necessidade de reforçar rendimentos do trabalho a legislação laboral tem vindo a criar alçapões a legislação laboral e a legislação à volta da legislação laboral vai criando alçapões que se discutem pouco eu não creio que tenha sujeitam muito população imigrante e que acaba por premiar esta economia dos baixos salários provavelmente isso exigiria muito mais tempo para debatermos que eu não tenho essa sensação que seja exatamente assim até porque também muitas vezes o que não é fiscalização que é diferente a legislação existe porque tem que haver uma fiscalização muito forte para impedir essas situações de exploração que evidentemente quando existem os imigrantes são os primeiros a ser vindo porque o imigrante por exemplo se não estiver devidamente regularizado é um cidadão diminuído uma das preocupações que temos que ter eu creio que as posições políticas que o governo seguiu agora é correto do ponto de vista de diferenciar as funções da natureza policial o que era do CEF agora atribuindo às forças policiais e agora criando esta nova agência é política até porque era preciso acabar com a suspeição de achar que um imigrante é alguém que existia e as pessoas queixavam-se queixavam-se fortemente nós não tínhamos até noção do que se passava nesse domínio então acho a posição é correta agora temos é que ver como é que isto vai funcionar porque nós temos muitos pedidos pendentes há muitas pessoas a quererem vir para viver para trabalhar para Portugal Portugal precisa dessas pessoas para além da questão de virem e de ser um direito que tem um direito que tem não é um direito absoluto mas é bom eu olho para isto com algo positivo e acho que é uma inevitabilidade porque basta ver o seguinte uma sociedade tão envelhecida como são as sociedades europeias isto não vai mudar de momento para o outro sei que algum dia muda por via da taxa de natalidade não creio que vai mudar porque ela não vai ter uma alteração significativa e vivemos ao lado com continentes com continentes neste caso africano a explosão demográfica é óbvio que a tendência vai ser as pessoas virem isso é assim da história e não há nada e portanto temos que saber lidar com isso agora o que temos é criar primeiras condições as pessoas têm que ter condições têm que ser muito bem acolhidas qualquer pequena derrapagem nesse domínio é fatal porque qualquer pequena derrapagem abre as portas para o descontrolo absoluto tem que haver aqui um grande cuidado e o que é que podem ser derrapagens em primeiro lugar temos de facto que integrar essas pessoas no sentido de impedir que sejam exploradas em Odmira por exemplo os serviços públicos precisamente não respondem exatamente os serviços públicos deixam de responder até toda a agenda não claro isso o que é que gera uma situação onde é que pode surgir a xenofobia a xenofobia surge precisamente imagino é um caso se a população aumenta e se os serviços públicos não aumentam também em termos correspondentes e se as pessoas começam a ter mais dificuldades em aceder a uma consulta médica ou a colocar os seus filhos na escola pública tenderão sempre a encontrar um responsável e infelizmente nós sabemos que os primeiros que vão responsabilizar são os que não são da sua nacionalidade isso foi sempre assim tem que ver com a questão da identidade é quase antropológico portanto nós sabendo que é assim temos que lutar contra isso logo a partir temos que impedir em absoluto porque se nós não fizermos isso nós vamos ter que ter a população imigrante em grande escala felizmente que há gente a querer vir para Portugal nós só temos que agradecer por as pessoas que querem vir para Portugal e temos que criar todas as condições para uma corretíssima integração até haver uma fiscalização absoluta para não serem objeto de qualquer tipo de exploração segundo temos que responder em termos de serviços públicos e temos é que garantir também que eles são que eles não são cidadãos de segunda e primeira coisa é terem um facto um estatuto que é possível terem um estatuto de cidadãos em toda a sua plenitude eu acredito que estas mudanças que agora foram feitas falei ontem precisamente com a ministra Catarina Mendes que como sabe trabalhei muito tempo com o Parlamento somos muito amigos falei com ela sobre este assunto e acho que a linha que ela está o caminho quer ela quer o ministro interno o Zé Luiz Carneiro numa parte e ela noutra que a visão que têm é de facto a visão correta e agora entre a visão dos ministros e a execução às vezes vai uma grande diferença mas isso compete-nos a nós todos também escrutinar e lutar para que as coisas corram da melhor maneira agora nós vamos ser um país com muitos muitos imigrantes isso vai ser bom para Portugal como foi sempre bom ao longo da história da humanidade nós somos todos o produto de grandes misturas não somos e agora tem que haver condições e sobretudo nesta época nesta fase da vida da humanidade em que felizmente já não aceitamos conviver com situações em que se convivia com alguma facilidade há 50 ou 100 anos atrás e a ver se não andamos para trás e conseguimos andar para a frente nessas exigências espero que sim para acabar a nossa conversa sugestões de coisas que nos possam entusiasmar estes dias não é que estes dias são difíceis mas exatamente e acho que estão dominados de tal maneira pelo conflito em Israel e em Gaza que eu ponderando optei por fazer referência a um grande escritor israelita que morreu há pouco tempo há uns 5 ou 6 anos o Hamus Hoss que é um grande grande escritor e que tem vários livros editados em português e tem um que é contra o fanatismo em que ele e que diz uma coisa que é bastante interessante e que há 2 ou 3 dias estava fui dele nestes momentos vamos ler aqueles que nos podem ajudar a ter alguma esperança no meio desta desta tragédia e o Hamus Rosa dado passo diz as pessoas que não têm sentido de humor autodepreciativo normalmente ou melhor as pessoas que têm sentido de humor autodepreciativo normalmente não são fanáticas isso é muito interessante as pessoas que têm sentido de humor autodepreciativo normalmente não são os fanáticos os fanáticos não têm sentido de humor habitualmente isto vale o que vale neste contexto mas faz que aliás uma parte da cultura da grande cultura judaica tem o enorme sentido do humor muitos dos grandes autores judaicos e o Hamus Rosa que era um sionista mas era ao mesmo tempo um defensor dos dois estados do estado israelita e do estado palestiano e um crítico radical das políticas que foram perseguidas nos últimos anos aliás ele disse Netanyahu que Netanyahu estava a colocar a Israel na posição de ficar em guerra contra o mundo não tem exatamente a frase mas ele tem uma frase deste género muito forte de denúncia do que estava o governo israelita a fazer um grande intelectual um grande escritor um grande intelectual israelita sionista mas que ao mesmo e que tinha esta noção do que estava ali em causa depois um homem que já morreu há mais alguns anos mas que a mim marcou muitas leituras dos seus livros que este palestiniano que é o Edward Said que tem aquele grande livro O Orientalismo mas tem um livro muito pequenino que está traduzido em português num não sei qual é agora editor aqui é sobre precisamente a questão palestiniana que é uma visão que é uma visão de um palestiniano que vivia nos Estados Unidos foi professor de literatura quase toda a sua vida nos Estados Unidos mas que mas que mas que que acompanhou sempre a questão palestiniana e que tem uma reflexão e que nos para mim foi importante a leitura dele porque me fez ver há muitos anos perceber o outro a perspectiva de um grande intelectual palestiniano que até vivia aqui num no ocidente no caso nos Estados Unidos e que mantinha essa perspectiva do que eram as grandes questões dos dos palestinianos e por último porque tenho porque andei porque estou por razões diversas muito voltado para o mundo grego uma autora muito interessante que é uma historiadora Jacqueline de Romilly que escreveu muita coisa sobre o mundo grego sobre a Grécia antiga sobretudo sobre Atenas sobre Atenas anterior à democracia depois aquele curtíssimo período da democracia ateniense mas se nós formos olhando para aquilo a obra dela é extraordinária porque se percebe que os gregos pensaram quase todas estas questões que ainda hoje nos atormentam nomeadamente eles faziam uma grande ligação entre a democracia e a tragédia eles inventaram simultaneamente a democracia e a tragédia e não desdissociavam inteiramente uma da outra e eu acho que isso são temas que vale a pena sempre rever porque isso ajuda a pensar as coisas e neste tempo o que não pode haver é uma derrota do pensamento isso é o que mais matemoriza nisto é que nós não podemos ficar impedidos de pensar dizendo que se dissermos qualquer coisa somos imediatamente acusados de ser pró-israelitas e se dissermos outra coisa somos imediatamente acusados de ser pró-palestinianos como se fôssemos incapazes de pensar e de sermos simultaneamente solidários com as vítimas das duas partes porque as há e há em grande escala como sabemos e defensores dos dois estados sim eu sou claramente isso exatamente são dos dois nessa que não há dúvida nenhuma é que estamos de acordo estivemos sempre de acordo na defesa da solução dos dois estados porque francamente não vejo havia uma solução havia uma solução mais bonita um único estado laico multireligioso como sou mais velho ainda sou dessa época em que havia essa expectativa do estado laico multireligioso havia essa expectativa eu cresci eu cresci nós crescemos essa é a expectativa mais bonita de todas elas mas neste momento o que é preciso é curioso que nós crescemos falava isso ontem com o meu irmão que é ligeiramente mais novo do que eu lembrámos nós crescemos a acompanhar este conflito nós que temos hoje eu tenho 58 eu tenho 54 nós crescemos todos esta geração eu tenho 50 a acompanhar este 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 conflito acompanha-nos a vida inteira e já houve esse momento em que acreditamos que essa fosse a melhor solução talvez um dia seja possível neste momento é preciso neste momento é preciso exigir com unhas e dentes direito internacional respeito pelo direito internacional e a solução dos dois estados muito obrigado eu gostei imenso